Música Envia do alto do céu tua graça Envia do alto do céu tua bênção Envia do alto do céu tua graça Envia do alto do céu tua bênção Pai das misericórdias Pai das misericórdias Pai das misericórdias Ouvi no Senhor Estamos juntos mais uma vez No programa aclamando ao Pai das misericórdias Como sempre trazendo pra você a palavra de Deus É preciso conhecer o coração do Pai Jesus nos revela ao Pai No Evangelho as atitudes de Jesus São aprendidas pelo Pai Como Ele mesmo disse Tudo que eu faço aprendi do Pai Tudo que eu digo eu escutei do Pai Portanto é muito importante que você se sinta hoje Muito amado Muito querido Acolhido Na situação que você está Não importa Seus erros, pecados, falhas Claro Precisamos mudar de rota Mas Deus não olha Para os nossos pecados Ele olha para o nosso coração Ele olha para o nosso coração E deseja, claro, a nossa conversão Então vamos tomar a palavra de Deus Em Isaías 33 De 1 a 4 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Quando ainda estava deitido no pátio da guarda Pela segunda vez Veio a palavra do Senhor A Jeremias nesses termos Assim diz o Senhor que faz O Senhor que modela O Senhor que põe de pé Seu nome é o Senhor Clama por mim Que eu te ouvirei E te mostrarei coisas grandiosas E sublimes Que tu não conheces Eu lhes trago melhora e cura Vou curá-los Que linda esta palavra O Pai das misericórdias Que ouve o nosso clamor Clama por mim E eu te ouvirei E te mostrarei coisas grandiosas Eu quero desafiar você hoje A fazer uma experiência concreta Com o Pai das misericórdias Em alguma situação da sua vida Onde você precisa de uma ação Poderosa de Deus É promessa dele Lhes trago melhora E cura Melhora em todos os aspectos Não somente a melhora Física Para você que está doente Mas a melhora Nos sentimentos interiores Que você tem carregado Talvez sentimentos negativos Talvez lembranças Que tenham atormentado você Situações que te feriram Que te ferem ainda E você convive com essa cicatriz O Pai das misericórdias O Pai das misericórdias E diz clama a mim E eu te atenderei Vai clamando agora Por essa dívida Por esse problema Por essa pessoa Que não quer Abrir mão E te cobra dia e noite Você não tem como pagar Vai apresentando ao Pai Essa angústia Esse medo Essa agonia Do seu interior Você que tem vários Processos na justiça Vai apresentando É promessa dele Clama por mim Eu te ouvirei E te mostrarei Coisas grandiosas Apresente Esta causa impossível Que você está Apresentando a ele agora E que talvez você Não tenha esperança De alcançar uma resposta Mas ele é o Deus Do impossível Presente Quero rezar também Por mães Que estão orando Pelos filhos Especialmente aqueles Que trazem doenças Degenerativas Que trazem problemas De macrocefalia Microcefalia Talvez você esteja grávida E descobriu Que o seu neném Traz uma anomalia Vai apresentando Ao Pai Das misericórdias Este bebê Vai apresentando O seu coração de mãe Ele quer Lhe capacitar Para essa missão Você que talvez Hoje esteja vivendo Um drama Porque o seu marido Propôs para você Separação Vai apresentando A Deus Essa situação Que te angustia Você pensa Nos filhos Pensa na casa Pensa no que vai ser A palavra de Deus Diz Assim diz O Senhor Que faz O Senhor Que modela O Senhor Que põe de pé Clama por mim Que eu te ouvirei Você que acha Que não está sendo Ouvido por Deus Que tem sido Atormentado Pela tentação De não ser Ouvido por Deus Não é verdade Você jovem Que vai fazer Concurso Vai fazer Vestibular Você jovem Que está mirando O seu futuro Antes de tudo Clama Ao Pai Das misericórdias Para que Ele Conduza você Para que Ele Te dirija Para que Ele Te leve A realizar Aquilo que está No coração Dele Nós entregamos Senhor Todas essas Causas Entregamos Aqueles que estão Fazendo quimioterapia Que estão Com câncer Estamos clamando A cura Um milagre Para aqueles Que estão pedindo Agora um milagre Nós queremos Rezar com você Junto com você Para que esse milagre Venha de acordo Com a vontade Do Pai Porque muitas vezes Pedimos coisas A Deus Que não vai favorecer A nossa vida O nosso caminho De salvação Pedimos coisas boas Achando que vai nos levar Para o caminho Do bem Mas na verdade Nos leva A perdição E Deus Vê lá na frente Portanto Confia Vai dizendo Pai das misericórdias Deus Deus De toda Consolação Eu confio Em vós Eu confio Em vós Eu confio Em vós Confie Sua família Ao Pai Confie O seu casamento Seu matrimônio Confie Seus relacionamentos Confie Os medos Que te põe Que te põe de pé Que te modela Que pode fazer Aquilo que você Não pode Em sua vida E assim Nós apresentamos A ele Todas as intenções Apresentamos também O projeto Da Emi Almas Que faz com que Nós cheguemos Até você Com esse programa Todos os nossos Sócios Todos os que ajudam Vá entregando Você também A sua causa Rezemos juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Nossa Senhora da Piedade Rugai por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até o próximo programa Deus abençoe